Olá amigos da TV O Impacto, deste período em que nós estamos em casa, mas mesmo daqui trabalhando para levar as informações até você, nosso internal, a TV O Impacto vai agora mostrar uma conversa que eu tive com o coordenador de defesa civil do município, Darlison Maia. Ele fala sobre três aspectos. Primeiro, em relação às chuvas que estão caindo em nossa cidade, principalmente com mais intensidade neste mês de abril, falando sobre as ações da defesa civil em relação a esse problema, também fala sobre a situação do Rio, porque nós estamos no período em que as águas do Amazonas e do Tapajós estão subindo. Então nós vamos ter aí a orientação e as informações de como a defesa civil vem fazendo esse comparativo em relação aos anos anteriores. E por fim, Darlison Maia aporta a questão da secretaria, da sua coordenadoria no caso, a defesa civil, apoiando os demais órgãos do município nas ações de combate ao coronavírus. Vamos acompanhar Darlison Maia. Olá, telespectadores da TV Impacto. Olá, Oswaldo de Andrade. Oswaldo, com relação à pergunta que você me fez sobre o inverno, rigoroso, na verdade a gente começou, as chuvas mais fortes começaram agora em abril. E a defesa civil tem feito os levantamentos, tem feito um acompanhamento e também indo atender aqueles chamados que já são corriqueiros nesse período, que são de algumas residências que alagam com a chuva muito forte. Hoje, por exemplo, dia 13, segunda-feira, nós já estamos em três chamados de residências que alagaram por enxurrada. São residências que ficam abaixo do nível das ruas e que, infelizmente, nesse período sofrem com essas situações. Então, a defesa civil tem feito esse monitoramento, tem acompanhado, tem feito os relatórios e encaminhado para os órgãos competentes. O outro assunto que você abordou foi com relação ao nível do Rio. Se nós formos comparar, Osvaldo, o nível do Rio dia 13, segunda-feira, com o mesmo dia de 2019, do ano passado, nós estamos ainda abaixo 50 centímetros. E com o nível do Rio de 2009, que todos nós sabemos que foi a cheia maior das últimas décadas aqui da nossa região, nós estamos abaixo ainda 98 centímetros. Isso nos faz acreditar que nós não teremos, assim, uma cheia muito grande. Até mesmo porque a gente tem, além desse monitoramento que fazemos diariamente, nós temos os contatos com as pessoas que moram no interior, na área ribeirinha, e que eles nos passam também de lá como é que está a situação. Outra atividade, vocês sabem que é esse problema de coronavírus aí, então a gente como Defesa Civil também tem contribuído com os órgãos de segurança e órgãos de saúde. A gente tem monitorado e acompanhado e orientado, e aqui até a gente pede para as pessoas que nesse momento estão nos vendo e ouvindo, que colabore também. A gente tem ido nas casas lotéricas, nas agências bancárias, para orientar as pessoas a manterem a distância. E na semana passada foi uma semana bem crítica, porque as pessoas não estavam muito atentas a isso, e a gente fez-nos nas agências bancárias de casas lotéricas. Dia 13 já estivemos andando nas agências, inclusive eu fui particularmente com a equipe, e já nos deparamos que as agências já se preocuparam em fazer a demarcação para as pessoas se manterem à distância que a Organização Mundial de Saúde solicita que seja feito para evitar a transmissão do vírus. Então são essas atividades que nós estamos fazendo no momento, e a gente está sempre à disposição da população, qualquer eventualidade que a Defesa Civil seja acionada pelo Unióp, que o Unióp aciona, nós temos uma escala de sobreaviso de três agentes, que fica diariamente, 24 horas, e que a Unióp nos aciona e a gente atende a população. Muito obrigado e um bom trabalho para todos aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto